Deixa a cidade formosa morena Linda pequena e volta o sertão Beber água da fonte que canta Que se levanta do meio do chão Ceto nas cestas e capocra cheirosa Cheirando a rosa do peito da terra Volta pra vida serena da roça Daquela palhoça do alto da serra E a fonte a cantar Suar, suar E a água correr Suer, suer Parece que alguém que é cheio de mágoa Deixasse quem há de dizer a saudade No meio das águas rolando também A lua branca de luz prateada Faz a jornada no alto dos céus Como se fosse uma sombra altaneira Da cachuveira fazendo escarcéus Quando essa luz está na altura distante Loiro ofegante no puente a cair Daí-me essa trova que o pinho dissera Que eu volto pra serra Que eu quero partir E a fonte a cantar Suar, suar E a água correr Suer, suer Parece que alguém que é cheio de mágoa Deixasse quem há de dizer a saudade No meio das águas rolando também Passando na mesma estrada Por onde meu pai passou Encontrei um velho amigo Que de lá nunca mudou Eu disse quem era eu Na hora ele se lembrou Fui amigo do seu velho Chorando ele me falou Você desapareceu Nem quando seu pai morreu Aqui você não voltou Aquela prosa sincera Por dentro me retalhou Minhas pernas bambiaram Minha visão embaçou A sua mão calejada Meus cabelos caristou Me senti tão pequenino A verdade me calou A verdade me calou Foi me dizendo cantente Eu vou te dar um presente Que seu velho pai deixou O seu pai foi um soldado Que lutou até morrer E no fio do seu machado Fez muito tronco gemer Só ganhou o suficiente Pra vestir e pra comer Falava sempre do filho Que nunca veio lhe ver E este chapéu de couro Foi dele o maior tesouro Ele deixou pra você Beijando o chapéu de couro A minha mente dizia Papai me dê seu perdão Pela minha covardia O diploma me deu tudo Só não deu sabedoria Não enxerguei a verdade Quando o Senhor vivia Este exemplo profundo O maior homem do mundo Foi meu pai Eu não sabia Deus ali foi meu pai